Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O índice nacional de preços ao consumidor amplo, IPCA de setembro, ficou em 0,16%. Com o resultado, a inflação oficial acumulou no ano 1,78%. Índice bem abaixo dos 5,51% do mesmo período do ano passado. É também o menor acumulado no ano, registrado em um mês de setembro, desde 1998. Já a Fundação Getúlio Vargas divulgou o índice que mede a inflação para famílias de baixa renda. Em setembro, a variação ficou negativa em 0,25%, percentual abaixo da última apuração em julho. Os turistas e quem vive em Belém, no Pará, vão poder ver e apreciar de perto espécies de animais típicos da Amazônia. As informações com o repórter Paulo La Sálvia. Foi reaberto nesta sexta-feira o aquário Jax Uber aqui em Belém, no Pará. Fundado em 1911, o aquário ficou por mais de 10 anos fechado, passando por reformas, e faz parte do Museu Emílio Gelbi, o segundo maior museu de história natural do Brasil, que também completa 151 anos nesta sexta-feira. Aqui no aquário, poderão ser vistos animais típicos da Amazônia, como por exemplo os peixes tambaqui e pirarucu, além de serpentes da região, como a jiboia e a sucuri. O horário de funcionamento do aquário, que é vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, é de quarta a sexta-feira, das 9h30 às 11h30 da manhã e das 3h às 5h da tarde. De Belém, no Pará, Paulo La Sálvia. O prazo para os empregadores domésticos pagarem o documento de arrecadação do E-Social termina hoje. A data foi antecipada porque o dia 7, usado como limite, cai neste sábado. O Simples Doméstico reúne em uma única guia as contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias que devem ser recolhidas pelos patrões. É necessário acessar a página do E-Social na internet para emitir o documento de arrecadação. Em outubro, o programa Criança Feliz completa um ano. Criado para apoiar e acompanhar o desenvolvimento infantil de crianças com até 3 anos, ele já atende mais de 40 mil famílias em todo o país. Com orientações sobre saúde, educação e ações para a superação da pobreza, o Criança Feliz teve um investimento de 300 milhões de reais em 2017. Para 2018, a expectativa é que o programa receba mais de um bilhão de reais para atender cerca de 4 milhões de crianças em todo o país. Dona Erenilza, de 37 anos, é mãe de nove filhos. Ela conta que conheceu o Criança Feliz quando estava no hospital para dar à luz a pequena Bianca, hoje com apenas 15 dias. Ficou sabendo que os cuidados com a criança nos primeiros mil dias de vida são de muita importância para a saúde mental e emocional. De lá para cá, ela já recebeu duas visitas do programa. E o que a monitora ensina ajuda Erenilza a dar para a filha a oportunidade de se desenvolver plenamente. E o benefício acaba sendo para toda a família. Hoje a atividade que eu trouxe para você, desenvolver com ela, é uma atividade sobre nitidez. Porque a gente sabe que crianças aproximadamente com 3 meses de, com 3 semanas de idade, ela não enxerga, não enxerga direito. Ou seja, com esse empenho de estímulo, ela vai aprender a focar. Eu não conversava com meus filhos, eu não tinha paciência de comunicar com eles, tirar aquela horinha para eles, né? Agora eu estou tirando a hora para eles conversarem com eles. É incrível a abertura das famílias para o programa. Todas abraçaram o programa de uma maneira incrível, que você adentra a família e pode melhorar aquela família o que ela já tem de melhor. Nessa questão de tempo, de estimular os filhos, sentar numa rodinha de conversa, que às vezes não tem tempo. O Criança Feliz já tem a adesão de 2.615 municípios em todos os estados. E em cerca de 700 cidades, a visitação domiciliar já foi iniciada. Aqui no município de Águas Lindas, por exemplo, município pequeno, perto de Brasília, a tarefa dos visitadores é atender 85 famílias. O programa, que é voltado para crianças de até 3 anos beneficiárias do Bolsa Família e para crianças de até 6 anos que recebem o benefício da prestação continuada, teve investimentos de 300 milhões de reais em 2017. Para 2018, o investimento será de mais de um bilhão de reais. Até agora, são mais de 40 mil atendidos em todo o país. Números que o ministro do Desenvolvimento Social comemorou. Essas crianças vão ter um desenvolvimento melhor, vão chegar na escola em melhores condições que seus pais chegaram, em termos de capacidade de aprender. Vão ter mais escolaridade e no futuro vão ter uma renda melhor que a dos seus pais e vão ajudar a família a sair da pobreza. É um programa de longo prazo para mudar, para reduzir pobreza no Brasil. A primeira-dama e embaixadora do Criança Feliz, Marcela Temer, acompanhou uma visita na casa de Raquel e Simval. Ela é dona de casa e ele é vendedor de balas. O casal tem três filhas. A mais nova é a pequena Maísa, de um ano e dez meses. Ao final da visita, Marcela Temer falou sobre a importância dos cuidados com a criança nos primeiros mil dias de vida. Há um ano o programa Criança Feliz foi lançado e poder ver de perto o programa concretizado é gratificante e foi emocionante. E o mais importante é ver as famílias recebendo os visitadores. Eu quero registrar também a importância dos visitadores do programa Criança Feliz. Eles são a força do programa e junto com as famílias que são beneficiadas. O Criança Feliz pode ser definido como um programa que dá orientações sobre saúde, educação, cultura, garantia dos direitos e ações para a superação da pobreza. Mas para as mães Raquel e Erelilza tem outro significado. Curiosidade é ver a minha filha crescendo, mas evoluída, ficando para trás das crianças. Eu realmente não tenho família, a minha família é meus filhos, né? E aqui em Guarulho eu ainda não conheço ninguém. Então o projeto é como se fosse minha nova família. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho